Música Nós estamos aqui agora com alguns obreiros, jovens, evangelistas do Cenáculo do Porto e estamos em preparação para a Sexta-feira Santa que será a tarde do... Jardim dos Marcos! E estamos aqui para convocar todas as pessoas, seja católico, espírita, você que é de outra denominação, Pastor Felipe, esse dia vai ficar marcado na vida de todos que chegarem aqui. O doente vai ser curado, o oprimido vai ser liberto, o problema que essa pessoa carrega na vida dela há anos, nesse dia vai sair. É verdade e é por isso que o Senhor Jesus, foi por isso que o Senhor Jesus morreu naquela cruz, para ali levar todas as nossas doenças, enfermidades, vícios, tristezas, mágoas, amarguras, castigos, tudo o que tem castigado a vida do povo, tudo o que tem castigado as pessoas, tem sido também uma escolha de cada um, porque o Senhor Jesus levou. Então nós vamos materializar esta fé, nesta Sexta-feira Santa, dizendo para Deus também que nós consumamos, que nós entregamos, que nós rejeitamos esse sofrimento que tanto tem marcado as nossas vidas. Pastor Fernando, Pastor Xavier, nós sabemos que o povo português tem sido massacrado com sofrimento, e chegou a hora deles também darem um grito de revolta e estarem presentes conosco. Exatamente, é a hora de você determinar que haverá um antes e um depois na sua vida, assim como houve na humanidade inteira, não foi só em um país, foi numa humanidade inteira, um antes e um depois da morte do Senhor Jesus e da sua ressurreição, vai haver também um antes e um depois na sua vida. Exatamente, e nós estamos aqui como um batalhão de guerra, estamos aqui como servos do Deus vivo, para resgatar você que está sofrendo, para você que está carregado de dores, de aflições, de doenças, para estar aqui nesse dia, na Sexta-feira Santa, dia 29 de março, porque nós queremos, todos nós estamos nessa fé, todos nós estamos nesse espírito de que vai haver sim um antes e um depois, por isso você que está acompanhando o vídeo, procura um de nós, procura um dos que estão aqui presentes, para marcar o seu lugar, porque vai estar cheio, não haverá um lugar vazio, porque muitas pessoas vão ser resgatadas, Pastor Filipe, nesse dia. E os jovens também, né Pastor Fernando, que querem, eles devem aproveitar essa oportunidade. O norte de Portugal tem muitos jovens, jovens que estão se cortando, jovens que estão presos ao vício da droga. Esse dia é o dia do fim desse sofrimento que esses jovens estão vivendo. Exatamente, e nós aqui com esse batalhão aqui, estamos em preparação, você que é jovem, você que está agora sofrendo, afastado, esse vídeo vai chegar a todos afastados, aonde quer que você esteja, Jesus está te chamando, para você estar nesse dia tão importante. Vai haver o antes e o depois na sua vida também. Agora todo mundo faz assim, ó, 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 assim ó, vem, vem, estamos aguardando por você, Sexta-feira santa, às três horas da tarde, a tarde do quê? Que já consularam! Haverá um antes e um depois na vida de todos. Há acontecimentos na vida que são capazes de mudar tudo à nossa volta. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo superaram todos esses eventos. Ele carregou todos os nossos problemas, triunfou em tudo aquilo que desejamos e consumou de forma absoluta a nossa vitória. A Sexta-feira santa recorda-nos que não temos de nos conformar com os problemas, de que a situação a que nos habituamos não é a nossa cruz, por isso, não a temos de carregar. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. A cruz marca, então, o início da sua nova vida. É este o verdadeiro significado deste dia. A aceitação do resgate que foi realizado e a reivindicação dos nossos direitos através da fé. Se quer pôr um fim ao sofrimento, este dia é para si. Sexta-feira santa, dia 29 de março, às 15 horas, a hora da consumação. No Cenáculo do Espírito Santo no Porto, na Rua Diegas Muniz, nº 485. Para mais informações, acida ao site igrejauniversal.pt ou liga agora 21836-8008. Sexta-feira santa, às 3 horas da tarde, vem! Sexta-feira santa, às 15 horas da tarde, vem!